Brota aqui na nova, pra tu ganha iPhone 7 Esse é o FP de Elengo Brota aqui na nova, pra tu ganha iPhone 7 Paz fiel é PCX, paz novinha é patinete Brota aqui na nova, pra tu ganha iPhone 7 Paz fiel é PCX, paz novinha é patinete Na Nova Holanda, nós tá de lazer Andando de patinete, pela PRL Bruta lá na Teixeira, só pra pegar um beck Passei lá no malhão, de rolé de Mac Mac Ela, ela me avistou